Confira a previsão do tempo para a região norte do Brasil, que mostra nuvens carregadas mais concentradas no extremo norte, onde chove. Na faixa sul, tempo seco, com muito calor, principalmente no Tocantins, onde a máxima alcança até 36 graus. 36 graus também para o norte de Rondônia e nas áreas onde chove, a gente vê que a gente tem um menor potencial para focos de incêndio. Mas na área em amarelo, onde o tempo está seco, o risco para focos de incêndio ou é baixo ou é alto.